Olá, curado! Estou aqui hoje com o Dr. Jorge Vaz, hematologista do Grupo Oncoclínica de Brasília, para falar sobre gamopatia monoclonal e a sua ligação com o mieloma múltiplo. Tem muita informação de qualidade, se eu fosse você, não perderia. Vem com a gente, roda a vinheta! Dr. Jorge, muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale com a gente. A gente está aí no mês de março, Borgunha, no mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, explica para a gente o que é o mieloma. Oi, Amanda! Para mim é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar alguma informação com todos aqueles que assistem a TV Abrale. Fiquei muito honrado com esse convite. Bom, sobre mieloma múltiplo, que já por si só é uma excelente pergunta, né? O mieloma múltiplo é uma doença que se origina numa célula chamada plasmócito. O plasmócito é a célula responsável no nosso organismo pela produção dos anticorpos. Uma coisa interessante da gente observar é que cada plasmócito que nós temos, que são células normais, que têm por residência a medula óssea, ou seja, a fábrica do sangue, ficam dentro dos nossos ósseos, cada plasmócito só é capaz de produzir um tipo de anticorpo. Então, só para você ter uma ideia, né? Nós temos um plasmócito para produzir anticorpo contra a Covid, tuberculose, outro contra pneumonia e assim por diante. Portanto, são centenas de milhares de plasmócitos diferentes. Pois bem, o que ocorre no mieloma múltiplo é que um plasmócito desses adquire um defeito no seu material genético e ele, então, perde a regulação normal do organismo. Essa célula, ela gera células filhas que vão se acumulando no interior da medula óssea, da fábrica do sangue, e formam, então, um clone de células anormais. Eu costumo sempre fazer uma comparação, que dá uma noção visual, né? Se a gente imaginasse que a medula óssea é como uma horta, onde você tem lá alface, cebolinha, rúcula e agrião, o mieloma múltiplo é como se nascesse um pé de capim na nossa horta, né? Um pé de braquiara. Então, ele vai, esse pé de capim, que vai crescendo, com o tempo ele começa a comprometer a produção das outras verduras, no caso da horta, e no caso do mieloma, na medula óssea, comprometendo a produção das células normais da medula óssea. Entre elas, as células, as hemácias, que são as células vermelhas, responsáveis pelo transporte de oxigênio, mas também, progressivamente, a produção dos leucócitos, que são as células de defesa, e a produção das plaquetas. Por crescer dentro do osso, o mieloma também guarda relação com o metabolismo do cálcio no osso, e ele tende a retirar cálcio do osso, enfraquecendo o osso. Portanto, uma das manifestações do mieloma pode ser dor óssea. Essa retirada de cálcio do osso faz com que haja excesso de cálcio no sangue, que é outro tipo de manifestação do mieloma. E o mieloma, essa célula produtora de anticorpo, ela costuma produzir, sim, anticorpo, mas produz numa quantidade muito grande, que são anticorpos inativos, e que, portanto, não nos ajudam na defesa do organismo, e ainda podem, junto com aquele excesso de cálcio, promover sobrecarga do funcionamento renal. Então, em resumo, o mieloma é uma doença dessa célula plasmócito, que forma um clone anormal na fábrica do sangue, e que costuma se manifestar especialmente com alimia, infecções de repetição, dores ósseas e, eventualmente, insuficiência renal. Muito boa explicação, doutor. Falando de gamofatia monoclonal, é um subtipo do mieloma, ou é uma doença que pode acontecer sem qualquer negação do mieloma? Bom, o mieloma múltiplo é uma doença que faz parte de um espectro, que a gente pode dizer que ele vai desde o extremo, onde o mieloma é a doença manifesta, como a gente comentou, o nome da doença manifesta é mieloma múltiplo, e, num outro extremo, nós temos uma situação que não é uma doença, que é um achado laboratorial chamada gamofatia monoclonal de significado indeterminado. Então, por ser um nome muito comprido, a gente costuma abreviar, usando a abreviação em inglês, MGUS, traduz exatamente a mesma coisa. Entre esses dois extremos, a gente tem também reconhecida uma situação intermediária chamada de mieloma indolente. Então, o que acontece? É gamofatia monoclonal de significado indeterminado, é um encontro no laboratório, nos exames laboratoriais, da presença de um anticorpo monoclonal, de um anticorpo que caracteriza a presença de um clone de plasmósticos. Esse é um achado relativamente comum. Para vocês terem uma ideia, numa população geral, nas pessoas acima de 75 anos, pessoas saudáveis que estejam fazendo apenas seus exames de check-up ou de acompanhamento geral, é possível identificar a presença de um anticorpo anormal em até 20% dessas pessoas. Essa situação, onde você tem a presença de um anticorpo monoclonal, de um anticorpo mal feito, que é identificado nos exames ou de eletroforese de proteínas, ou de imunofixação, ou no exame Freelight, é possível encontrar isso em pessoas sem nenhuma manifestação de doença. Então, essa situação é chamada de gamapatia monoclonal, de significado indeterminado. No outro extremo, como eu mencionei anteriormente, nós temos o mieloma múltiplo, a doença com as suas manifestações que a gente já comentou. E entre esses dois extremos, o mieloma indolente, que é aquela situação onde essa quantidade de anticorpos e, consequentemente, a quantidade de células anormais na medula já é maior do que aquela que a gente vai encontrar na gamapatia monoclonal, de significado incerto. Então, em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte, todo mieloma múltiplo, um dia, foi uma gamapatia monoclonal. Mas a minoria das gamapatias monoclonais se transformarão em mieloma múltiplo. Exatamente. Aí já engatando na próxima pergunta, doutor, que é questionar aqui se a gamapatia, ela pode evoluir para o mieloma, o senhor já falou um pouquinho. Qual é a porcentagem disso acontecer? Olha, essa também é uma excelente pergunta. É uma pergunta, inclusive, desafiadora para os cientistas que se empenham em desvendar esses, vamos chamar assim, esses mistérios. Existem, por exemplo, alguns métodos, algumas calculadoras científicas baseadas em dados objetivos que tentam fazer a avaliação dessa probabilidade de que uma gamapatia monoclonal, de significado indeterminado, uma vez identificada numa pessoa, quero repetir que essa identificação normalmente é por acaso, qual é o risco de que essa gamapatia se transforme em mieloma múltiplo e em quanto tempo isso pode acontecer? Então, tradicionalmente era utilizado o índice prognóstico que foi desenvolvido pela Clínica Mayo, nos Estados Unidos, que é um dos centros mais relevantes na investigação e acompanhamento de pacientes com mieloma múltiplo, que levava em consideração o tipo de anticorpo envolvido, e aí é importante a gente lembrar que nós temos quatro tipos mais expressivos de anticorpo, que são os anticorpos IgG, que é o anticorpo memória, o anticorpo IgM, que é aquele que a gente produz imediatamente quando entra em contato com algum agente infeccioso, o anticorpo IgA, que é aquele anticorpo que protege as mucosas, que são as estruturas internas do sistema respiratório, da árvore brônquica e também da boca até o intestino, e o anticorpo IgE, que é o anticorpo da alergia. A imensa maioria dos pacientes dos mieloma envolve anticorpos da classe IgG ou IgA. Muito raramente a gente vai ter mieloma das classes IgM e mais raramente ainda, praticamente uma coisa anedótica da classe IgE. Então o tipo de anticorpo envolvido era levado em consideração, a quantidade desse anticorpo medida pelo exame de eletroforese de proteína sérica e também no exame chamado Freelight, que é a dosagem de cadeias leves livres, a relação entre as cadeias capa e lâmbida dos anticorpos. Então, levando em conta esses três parâmetros, esse índice prognóstico da Clínica Mayo conseguia fazer aí uma previsão, uma classificação dos pacientes em alto risco, risco intermediário ou baixo risco de evolução para mieloma múltiplo num horizonte temporal de 20 anos. Então, nós teríamos aí algo entre 1% por ano ou até 5% por ano. Mais recentemente, para ser preciso, em março agora de 2023, foi publicado numa importantíssima revista científica internacional, a revista The Lancet, um novo modelo de avaliação de risco, que é um modelo chamado Pangeia. Ele foi desenvolvido usando a colaboração de diversos centros científicos no mundo, tanto europeus quanto americanos. E ele é um índice mais dinâmico, porque ele pode avaliar o risco de desenvolvimento de mieloma múltiplo em um paciente com gama-apatia monoclonal, de significado indeterminado, não só ao diagnóstico, mas também incluindo os dados de acompanhamento desse paciente ao longo do tempo. Esse índice, chamado Pangeia, ele leva em consideração os mesmos marcadores do índice prognóstico da Clínica Mayo, mas também eventuais alterações laboratoriais que envolveriam a ocorrência de anemia ou a ocorrência de alteração do funcionamento do rim. Então, os índices são a hemoglobina e o nível de creatinina no sangue. Então, usando todas essas informações, o índice Pangeia também consegue calcular com mais precisão qual é o risco de que o paciente que teve detectada a presença de gama-apatia monoclonal venha a desenvolver mieloma múltiplo ao longo do tempo. Mas é importante enfatizar que, qualquer que seja o risco calculado, nós estamos falando de um percentual relativamente pequeno. É muito importante que todos saibam que gama-apatia monoclonal, de significado indeterminado, não é uma doença. Ele é um achado laboratorial que merece observação, merece acompanhamento, mas que pode permanecer o paciente sem desenvolver mieloma múltiplo nunca. Talvez uma outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que o mieloma é uma doença que tende a ocorrer com muito mais frequência na população com idade um pouco mais avançada. A idade média de diagnóstico dos pacientes com mieloma múltiplo está hoje em torno dos 70 anos de idade. Então, se uma pessoa, aos 75 anos, descobre que tem gama-apatia monoclonal de significado indeterminado e é dito para ela que a chance de que ela venha a desenvolver mieloma múltiplo é de 1% ao ano, e esse 1% ao ano é nos 5 primeiros anos. Depois que a pessoa não desenvolve nos 5 primeiros anos, esse percentual cai mais ainda. Então, esse tipo de informação acaba sendo mais útil para a equipe médica que acompanha o paciente do que para o paciente em si. O importante para o paciente é saber que ele teve um achado alterado, mas isso não representa doença e que ele deve seguir com a sua vida normal. Doutor, então se gama-apatia monoclonal não é uma doença, então não teria nem sintoma e também nem tratamento? Exatamente, Amanda. Perfeita a sua colocação. A gama-apatia monoclonal é um achado laboratorial. Ela merece, sim, atenção e acompanhamento, mas não há sintomas, o paciente não vai referir nada, e também, consequentemente, não há tratamento. Essa é uma informação importante não só para os pacientes, mas também para os profissionais que cuidam dos pacientes, não se alarmarem com a detecção do anticorpo anormal e querer atribuir a isso uma necessidade de intervenção terapêutica de tratamento. Mas a sua colocação está perfeita. Não há sintomas, não há tratamento. Ótimo, doutor. Agora eu ia pedir as suas considerações finais sobre esse tema, deixar aí uma mensagem para os nossos pacientes para a gente encerrar esse vídeo com tanta informação. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer dividir esse espaço aqui com você, Amanda, e com aqueles que vão ter a oportunidade de assistir a TV Abrali. Eu gostaria de lembrar que mieloma múltiplo, apesar de ser uma das doenças onco-hematológicas mais prevalentes, ela, na verdade, é uma doença relativamente rara se a gente compara com outros tipos de câncer que são os mais comuns, como é o caso do câncer de mama, câncer de pulmão e o câncer de tubo digestivo. E talvez, por ser rara, ela acaba muitas vezes sendo negligenciada. Um outro problema é o fato de que o mieloma tende a ocorrer na população mais idosa, sendo a queixa de dor óssea uma das mais comuns. Então o paciente, muitas vezes, navega por vários profissionais, o clínico geral, o ortopedista, que vão atribuindo àquele sintoma outro significado e o diagnóstico acaba, infelizmente, muitas vezes sendo retardado. Então é sempre importante lembrar que a doença existe e que o diagnóstico é fácil, na verdade. Temos exames laboratoriais muito apropriados, muita capacidade de atender o paciente, e o mieloma múltiplo é uma das doenças onde o tratamento mais se desenvolveu nessas últimas duas décadas. E, embora permaneça como uma doença incurável, o controle da doença é muito plausível e o paciente consegue conviver, controlar a doença e ter uma boa qualidade de vida durante um tempo muito longo. Então, mais uma vez, obrigado. Espero que essas informações tenham sido úteis e me coloco sempre à disposição de vocês para uma nova oportunidade. E a gente encerra esse vídeo aqui com muita informação boa desses nossos pacientes aí de mieloma múltiplo com o coração mais tranquilo. Muito obrigada, doutor, pela sua disponibilidade, pelas suas informações valiosíssimas. E se você gostou desse vídeo estar aqui até o final com a gente, não esquece de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e também seguir a Braly nas redes sociais. Aqui tem muita informação importante sobre o mundo do câncer. E, como eu sempre digo, as situações mais difíceis das nossas vidas, elas podem nos curar. Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, minha querida. Tchau, pessoal.